Nós vamos estudar hoje o capítulo 16 do Evangelho Não se pode servir a Deus e a mamãe Nós vamos nos ater à passagem do moço rico Ele era um jovem abastado Herdara dos pais um palácio que se erguia na colina de Acra Seus servos o amavam e serviam Atendendo-lhe todos os desejos Se habituara a dormir em um leito de ébado e marfim Amava as corridas de bíblias Ansiava pelo aplauso do povo que o conduzia Via-se por entre a multidão recebendo flores aos pés E seu nome aclamado repetidas vezes Possuía taças de rica ornamentação Nas quais bebia os vinhos gregos e latinos Tinha arcas abarrotadas de pedras raras, diamantes, rubis e pérolas Em Betânia possuía outro palácio onde costumava receber amigos Cuidava do corpo com massagem de olhos e enguentos raros Vestia-se com tecidos de linho leve Nele tudo era juventude, beleza e glória Entretanto, embora parecesse nada lhe faltar Sentia sede de paz Seu coração estava vazio A melancolia de vez em quando o atingia É como se depois das vitórias e das corridas Dos banquetes e das honrarias O mármore e o marfim, as joias Tudo soasse frio Queria paz Mas onde buscá-la? Naquele caída tarde Em que os raios de luar já dançavam sobre a terra O príncipe procurou rabia Jesus acabara de abençoar as crianças Quando o moço rico se aproxima O encontro singular lembrava Um eclipse solar ao nascer do sol Bom mestre Que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? Por que me chamas bom? Responde Jesus Bom somente o pai o é A tua pergunta respondo Cumpre os mandamentos Isto é Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Honrarás teu pai e tua mãe Mas tudo isso eu tenho feito Desde criança No entanto, sinto que não me basta Surdas inquietações me atormentam Labaredas de ansiedade me consomem Falta-me algo Então a luz lhe propõe Vem de tudo quanto tens Reparte-o entre os pobres Vem e segue-me A proposta o penetrou como um puhal afiado Ele já tinha ouvido aquela voz Não era desconhecida Aquele olhar Cus os jovens mais pareciam duas estrelas Engastadas na face pálida que ofitavam Que doce magnetismo Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto O rapaz ficou mudo Suas mãos frias Revestiam-se de suor Por fim Vencendo a própria resistência A mão morou Senhor Eu preciso ir Antes em cesareia Disportar jogos Colherei os louros da vitória para Israel Depois Voltarei Jesus responde Não posso esperar Hoje É o momento para ti Esta é a hora Nem amanhã Nem mais tarde Agora E o jovem fala Recentemente adquiri quatro cavalos soberbos Brancos Velozes Paguei uma fortuna por eles Setecentos denários Conduzirão minha quadriga no circo Nos próximos dias em cesareia Guardo a certeza que serei vencedor Porque também contratei escravos que me adestraram Senhor compreende o que é tudo isto? Não temo dar o que tenho A voz do divino pastor interrompe Dá-me a ti próprio E eu te oferecerei aventura sem limite Eu quero Mas Eu não posso deixar as coisas assim Pela sua mente em turbilhão Passaram as cenas da glória que ele iria conquistar Os amigos confiavam nele Tantos esperavam a sua vitória Israel seria honrada com seu triunfo Ele até podia renunciar aos bens da família Mas ao tesouro da juventude As riquezas da vaidade atendida Os caprichos sustentados Teria que renunciar a tudo A águia desejava voar Mas as asas estavam quebradas Não posso Não posso agora Me perdoa E esse afastou Olhou para trás Vacilou ainda uma vez A figura do mestre se desenha na paisagem A jaz do luar O peso do mundo O retém no solo Ele quer voar Mas o peso do mundo retém no solo Ele se decide Com passos rápidos Desaparece na noite Os evangelistas Narram o episódio E dizem que ele se retirou triste e pesaroso Uma semana depois Se preparavam as vigas e quadrigas Para a importante competição em Cesareia As trompas e as confarras Anunciavam as festas públicas Apostas eram feitas Tudo fala de triunfo e alegria Sobre estrondosa alvanção Partem os cavalos fogosos Puxando os carros e seus condutores Chicotas estalam no ar Mãos firmes nas rédeas E então Na tarde poerenta Numa manobra infeliz A quadriga vira Um corpo tomba E os cavalos Em disparada Despedaçam-no A corrida prossegue O povo elege outro Para honrar Aquele que venceu Mas o nosso moço Sente a vida se desvair O sangue empapa o solo Os escravos o acodem Tiram-no da pista Ele não mais distingue as pessoas O vozerio da turba parece distante Inalcançável Uma névoa o envolve Abandona o corpo estraçalhado Sem vida Dois braços amigos o acolhem Na cusca da alma Ele ainda escuta Vem e segue-me Hoje Não posso esperar A águia demoraria Um tempo maior Para alçar o voo Às alturas que sonhava Os séculos se dobrariam O moço rico Retornaria muitas vezes Ao cenário do mundo Até conseguir o seu entendo O texto É de Amélia Rodrigues Para o Primícias do Reino Ela nos dá uma visão mais ampla Deste episódio Em que o moço rico É Encontra-se com Jesus A jornada do moço rico É a nossa jornada A jornada daqueles Que já compreendem Que já cumprem alguma coisa Mas Nós temos ainda Muitos apegos Que nem sempre É só A riqueza material A riqueza material Ela tem um problema A riqueza material Proporciona Você ter tudo O que você quer E isso Pode gerar Distração A gente fica Distraído A doutrina espírita Vem dizer pra gente Que a gente Renasce na Terra Para evoluir Para crescer E a gente evolui E cresce Amando Servindo Adquirindo sabedoria Adquirindo experiência Adquirindo Estímulo Para vencer as dificuldades Íntimas Se nós nos distraímos Se nós nos distraímos Nós acabamos Criando mais dificuldades Mais embaraços E nós não renascemos Para criar embaraços Nós não renascemos Para nos desembaraçar Dos embaraços Nós já criamos Em outras vidas Então o problema Então o problema Da riqueza É o que O moço rico Ele Até Segundo Amélia Rodrigues Ele até Poderia abrir mão Da riqueza Mas ele não abria mão Da ostentação Da vaidade De representar Israel Será que nós Se estivéssemos Fossemos grandes nadadores 20 anos de idade Íamos representar o Brasil Nas Olimpíadas Será que aparece uma pessoa Chega para ele Larga tudo e me segue Vamos entender a situação Vamos nos colocar no lugar dele Porque condenar ele É muito fácil Né Há um porém Que a gente precisa entender Essas pessoas Que encontraram com Cristo São pessoas Que tinham condições De dar um grande passo Na sua evolução Não foram tantas pessoas Que conseguiram Quando Cristo Estava na sua missão Na terra Ter um contato com ele Foi um período curto Dois, três anos Essas pessoas Como a Mélia Rodrigues Nos conta Traziam na memória Uma recordação De um encontro prévio Que se deu Que se deu não na terra Mas antes de nascer Tudo foi preparado Para esse momento Não foi uma coisa que aconteceu Aleatoriamente Ele fazia parte do planejamento Ele fazia parte do planejamento Encarnatório Desse indivíduo E ele não soube Vencer Ele não soube vencer Porque A riqueza do mundo Que não é só a fortuna O envolveu E a riqueza do mundo Ela tem uma Uma Tendência A nos iludir A criar em nós Motivações Justificativas Desculpas Formas de pensar Que acabam Não permitindo Que a gente cresça Porque para que a gente Possa crescer A gente precisa Mudar E como é que a gente Pode mudar Se a gente não reconhece Que tem dificuldade Porque Não adianta A mãe dizer Que você tem dificuldade A namorada dizer O vizinho dizer A esposa dizer O marido dizer A mensagem psicográfica Vinha Escrita Como tem um texto Do Humberto de Campos Que a pessoa procurou E sempre que a mensagem Vinha dizendo alguma coisa Ela desacreditava Do médio Né? Então não adianta A pessoa precisa Desconfiar De si mesma Hoje o mundo Que a gente vive Ele Exige Que a gente Estude Que a gente Trabalhe Que a gente Tenha uma profissão A gente Precisa Ganhar dinheiro Para se sustentar Para manter Uma condição De vida Para Dar condições De vida A nossos filhos Você Vai para uma universidade Você se forma Escolhe uma profissão E se você É assim A situação Era de extremos Ou a pessoa Era muito rica Ou a pessoa Era pobre A miséria Nem sempre Existia Havia os Muito ricos Os pobres E os miseráveis Que geralmente Eram pessoas Eram pessoas Com problemas De doença Com ranceníase Com Deficiência física Que não podia trabalhar Os pobres Eles se alimentavam Eles viviam Com simplicidade Como Jesus viveu Né Mas não tinham Condições De ter Essa perfumaria Que os ricos tinham Hoje em dia A gente consegue ter A gente consegue ter Desodorante Tasta de dente Tomar banho Todo dia Né A gente consegue ter É Televisão É Um automóvel Mas isso Não significa O que? Riqueza Então isso Cria um problema Porque Qual é o critério Da riqueza? Como é que eu sei Se eu sou rico Ou não? A maioria das pessoas No Brasil Elas não são ricas Ela pode ser Milionária Dona de empresas Mas quando você Vê a entrevista Com ela Ela não é rica Porque no Brasil Se convenciona As pessoas Têm vergonha Né De dizer São ricos Então o que acontece Nós ficamos Às vezes Com dificuldade De entender Essa mensagem Eu não sou rico Não serve pra mim Não é pra mim Eu não sou rico Isso aqui É pros ricos Eu não tenho nada a ver Com essa história aqui Eu não sou O O O Guinlin Não sou rico da vez O bilionário brasileiro Agora esquece o nome dele É o Raique Batista Raique Batista Eu não sou ele Então Eu não tenho nada a ver Com essa história Né Só que é justamente Esse é o detalhe Que nós precisamos entender Kardec nos coloca Que não é o fato De um ser humano Ser rico Que o desqualifica A riqueza Não é um empecilho Para que ele consiga Cumprir bem O seu planejamento Encarnatório O problema É O nosso foco Muitas vezes Uma pessoa Tem propriedades Ela nasceu Numa família rica E ela não é Apegada Aqueles bens E outra pessoa Que não tem Mas o pouco que tem Ela é totalmente Apegada A ponto de Quando morre Você Se tiver evidência E olhar Você vai ver a pessoa lá Naquilo que ela tem Agarrado aquilo Né Ou Muitas vezes É Você vai no plano espiritual A pessoa nem está mal Mas você vai visitar a pessoa Ela está lá no plano espiritual Mas o local que ela mora É idêntico A casa dela Por quê? Porque ela está acostumada Mas na verdade É uma estagnação Ela não mudou Ela não Está ainda Presa A Aquele local Que ela viveu Ela não está lá Naquele local Está no plano espiritual Mas muitas vezes Ela está presa Aquele local A Ivone Pereira Não me lembro agora Se é uma devação Invisível Ela conhece um senhor Que é um agricultor E ele E ele Estava desencarnado E vivia na sua casinha Cultivando as plantas Que plantas eram aquelas? Eram as plantas que ele plasmava Mentalmente E que ele criava o mundo dele ali No plano espiritual Ele não estava no umbral Mas vejam bem Ele estava preso A um condicionamento mental Que ainda era Aquele que ele tinha na terra Isso na verdade Se a gente parar para pensar É uma riqueza Que o indivíduo trazia Dentro dele Era o tesouro dele A gente sabe De companheiros Espíritas Minha mulher Diz que vai acontecer isso comigo Com meus livros Eu tenho uma biblioteca Na minha casa De livros E Agora a gente conseguiu Fazer uma obra E fazer uma biblioteca mesmo Uma sala Um quarto Só de livros A gente se vai morrer Você vai ficar preso Eu falei Não Pode dar os livros Não tem problema não Muitos companheiros Quando desencarnam Ficam às vezes presos À casa espírita À Biblioteca À sua residência Teve uma vez Esse ano Que nós recebemos A visita de um companheiro Na reunião mediúnica Que tinha sido Trabalhador da nossa casa E que estava reclamando Que a nossa casa Lá nos Anos 50 Era para ter sido um asilo Eu não sei exatamente O que é que não deu certo Mas Quando eu cheguei na casa Em 87 O asilo A casa não tinha estrutura Nem condições de montar um asilo Sobre da história E tudo mais Mas E esse companheiro desencarnado Chegava cobrando o asilo Que não foi feito o asilo Que eu ajudei a construir a casa Eu botei tijolo na casa Eu estou nessa casa aqui Eu não saio Eu fico de olho em vocês Vocês não são espíritas de nada Vocês não fazem um asilo Totalmente perturbado Aí a gente conversou com ele Conversou Colocou argumentos Dizendo que ele Que Falando lá tudo que podia falar Lá na hora Que a inspiração Mas eu estava muito impressionado Com aquela mensagem Eu nunca tinha visto isso Uma comunicação De um trabalhador Espírita Enferno E que estava o que? Preso A casa E que trazia Dentro da chamada Que a gente Foi para os trabalhadores Trazia Conflito dentro da casa Que era um espírito Que cobrava Que cobrava Isso me deixou muito impressionado Porque exatamente Esse apego Que não é a riqueza Mas muitas vezes É o apego da pessoa A um objeto A uma pessoa A livros E até A um templo Religioso A uma crença religiosa A pessoa desencarna E Não consegue Entender que existe Reencarnação Porque A crença dela Não acredita Em reencarnação Um livro antigo Do Miramês Iniciação à Viagem Astral Eles Narram Um episódio Em que eles vão Num cemitério E aí eles tocam Uma trombeta Se não me falem Eu já li isso há muitos anos Eles tocam uma trombeta A equipe espiritual E o pessoal Começa a sair do túmulo Por quê? Porque eles Na crença deles Ficavam presos Na Ao Ao túmulo Esperando O dia Do juízo Então eles tocavam O pobre Com o plano superior Superior Usava como recurso Eles tocavam Trombetas E tentavam Socorrer As pessoas Que Por quê? Não pode violentar O livre-arbítrio Né? Você não pode chegar Ah, meu amigo Isso aí tudo não existe Não é bem assim A ressurreição é uma outra Forma de ver Não A pessoa Se a pessoa Praticou bem Foi amorosa Desapegada Quando ela desencarna Isso acontece naturalmente Isso não acontece Porque a pessoa Tem essa Ou aquela crença Não é a crença Em si O problema O problema está no íntimo Da pessoa E é o apego Arraigado A certas questões Como a gente narrou aqui Pode acontecer conosco A gente pode estar Desencarnar E está ali E não vê os mentores O que é mais interessante Você está Não, eu vou desencarnar Eu vou lá Para a Meli Bude Você fica lá Mas cadê os mentores? E por que essa pessoa Não vê os mentores? É o apego Né? Foi o que aconteceu Com esse companheiro Depois da reunião Eu fiz questão De fazer um comentário Sobre isso Porque eu fiquei Muito impressionado Porque é como Se a espiritualidade Estivesse mandando Esse companheiro Para nos dar um alerta Né? Porque às vezes A doutrinação Ela não é só Aquele espírito Está chegando ali Na mesa Não é só o problema dele O problema dele É nosso problema também Que a gente às vezes Não consegue enxergar Então O problema da riqueza É um problema sério Por que? É um problema sério É um problema sério